Fala aí galera, beleza com vocês? Hoje eu vou estar passando para você uma dica muito importante para você que instalou sua máquina e formatou sua máquina e ficou faltando um único drive, sabe aquele drive que você não acha de jeito nenhum? Pronto, vamos passar aqui para o de cá, eu estou aqui na minha casa que eu estou construindo tal e aqui já vai ser um lugar feito já para interagir com vocês, certo? Então vamos lá, olha só, eu estou aqui na noite, no breu da noite para passar para vocês, então eu vou deixar o link desse site na descrição, correto? Que você vai baixar esse programinha, que você está vendo aqui já, ok? Esse programinha aqui e que ele vai resolver essa questão que você formatou sua máquina, instalou tudo e ficou faltando um único drive e você não acha de jeito nenhum qual drive esse, você tem que instalar outras coisas e não funciona e fica um único drive, vou dar um exemplo, vamos aqui no... aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, eu estava aqui tranquilo fazendo outras coisas e tal e no meio disso veio isso e eu, sabe, quis transformar em vídeo logo aqui, aqui, peguei o meu mobile aqui, né, o meu phablet, né, para poder passar isso para você, como você pode ver aqui, tá vendo aí, falta instalar esse aí, outro dispositivo, dispositivo PCI, não sei o que é, está tudo instalado, como você pode ver não tem nenhum conflito, mas falta esse aí, mas falta esse aí, dispositivo PCI, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar esse programinha, vou executar ele aqui, vou instalar ele, ele é muito simples, muito rápido de se instalar, tá vendo? Se esse aqui você pode instalar direto, que não tem aquele monte de besteira e tranqueira, aqui, dá para concluir, ele já vai executar, o nome dele aí é o DriveEasy, muito útil, isso lhe salva justamente essa questão, um drive que você não sabe o que é, lembrando que essa versão é uma versão gratuita, só que ela tem um limite de velocidade de download, mas assim, para algumas coisas, alguns drivers que faltam, geralmente esses drivers são pequenos, são drivers pequenos, 5 MB, 10 MB, então, mesmo com velocidade de download limitada, você consegue resolver seu problema, Scanner, Scanner agora, né, em inglês, ele escaneia todo o gerenciamento de sua máquina, toda a máquina, né, e vem aqui, porta USB e tal, vamos aqui esperar ele terminar, e aí vai aqui em obter drive, pronto, como é que você vai identificar aquele, apareceu um monte de coisa, como é que você vai identificar aquele? Todos esses que estão verdes, é que já estão instalados, é que tem atualizações, mas o vermelho, como você pode ver aqui, é o card read, é justamente aquele arquivo que falta, tudo que tiver em vermelho, é o arquivo, é um arquivo que falta, é um drive que falta, arquivo, eu só quero falar arquivo, mas é um drive que falta, então você já sabe aí, então você vai clicar aqui em download, e ele vai fazer um download um pouco devagar, certo? Por que? Por causa justamente dessa versão limitada aí, do programa, correto? E depois você vai fazer uma instalação, esse programa geralmente ele faz instalação automática, mas como é a versão limitada, ele não vai fazer, ele vai mostrar, alguns ele faz, né, ele não se importa, faz, outros ele vai mostrar, é, o lugar que está o arquivo, você só faz arrastar para o trabalho, descompactar e instalar, isso aí eu não vou ensinar, porque é uma coisa tão simples, mas qualquer dúvida, os comentários estão aí, está aí uma solução para aquele drivezinho que ficou faltando lá, está lá, e está ali fazendo falta, e você quer deixar redondo, até o próximo vídeo, e se gostaram aí, dá um like, favorece o vídeo, que isso ajuda muito na divulgação, até mais e fui!